E estamos de volta, dessa vez com a segunda partida aqui da Star Ladder na nona temporada. Nós estamos no dia do desempate para definir as duas equipes que vão se unir à Nave e Empire, que já estão classificadas, já estão garantidas. Nós vimos a equipe do Alliance ganhar a primeira partida ali com aquele combo de CK e O em cima da equipe do Rock Skis. E agora Alliance vai contra a equipe do Cloud Nine. Então Sing Sing, Eternal Envy e companhia enfrentando eles. Alliance, se levar essa partida, eles já estão garantidos. E depois da última, Cloud Nine contra o Rock Skis, o ganhador também leva a descoberta a última vaga. Bom, eu sou o PDS e agora comigo continuamos aqui com o Pocotó e também com a presença ilustre do nosso comentarista Akafofo. E aí, tudo bem pessoal? Tudo bem. Vamos que vamos. Apoca tá groselhando em algum lugar por aí. Bom, então daqui a pouco o Foca aparece por aí, mas o Pocotó tá aqui. Gostou da primeira partida, Pocotó? Esperava aquilo da equipe do Alliance ou foi meio... O que é isso? É Alliance mesmo? Me surpreendeu. Me surpreendeu a forma como o Alliance jogou. Me surpreendeu a velocidade com que eles jogaram, A escolha, a adaptabilidade dos piques dele, depois de terem feito um pique agressivo, Terem ganho rápido, um pique ganancioso, terem ganho rápido. Então realmente me surpreendi com os jogos. Mas nada demais. Agora o Ember aí nessa forma. Pode começar bem, mas é com o Ember. Alliance e o Bulldog, mesmo com dificuldade na offlane, Depois que ele pegou o nível 2, Potacionou, foi pro mato, aí aparecem os itens rápido, né? Apareceu a Blink, apareceu o Cajão da Força, a bota do Teletransporte. Conseguiu, facilitou, né? Pro Loda e o EGM aparecer em qualquer lugar do mapa. EGM que acabou morrendo um pouquinho demais com o Yoh. Mas foi o que você comentou na primeira partida, né? Ah, tá aí, deixa eles me matarem e vocês levam o resto. É, tipo, é melhor ele morrer do que o CK, né? Então... Mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó, Só não posso esquecer da minha guinha, Pocotó, 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 Pocotó. Isso foi o Fokker, tava... Não, só pra deixar claro pra todo mundo, Queria ver até onde ia esse negócio, Antes que a internet do Fokker caísse. Na verdade, eu fiquei olhando, Porque eu sei se é a me quicada chamada. Então, eu fiquei esperando até ver até onde iria isso. Pronto, já foi, quiquei. Se o BDS não quis, eu quiquei. Tipo, isso foi desnecessauro. Desnecessauro, mas estamos aí... Que milhama de dinossauro do bullying. Enfim, tricast, vamos que vamos. Bom, vamos que vamos. Luna, invoker pra equipe do Cloud9. Foca, conseguiu assistir, acompanhar a primeira partida? Não, cheguei no finalzão. Ah, então tudo bem. Sim, cheguei no finalzão, nem percebo. Na verdade, eu peguei no começo quase. Aí eu vi a Lyce tomando Stomp, eu tinha acabado de chegar, eu queria comer alguma coisa. Então, eu nem dei bola pra eles. Vai lá, você tomando Stomp. Eles estão falando que você finalmente arrumou o quadro torto do seu quarto. Então, parabéns aí por ter arrumado o quadro. Só não cortou o cabelo. Tá marcado pra 3 horas da tarde hoje, eu vou cortar meu cabelo. Já tá tudo certinho. Assim que acabar a Star Leather, vamos cortar o cabelo. Boa. Bom, Alliance com Ember e Centauro. Será um Ember do S4? Um Ember do Lodo, um Ember Carry. Bom, provavelmente pra peitar esse invoker, deve ser do S4, né? Ember na linha do meio, é mais comum. Sem upar o escudo de chamas, é o mais comum. Equipe do Alliance tirando o Dazzle agora. Pode ter muito forte, deixar uma trilane forte pra Luna. Também nunca é bom. Eu ia falar do Dazzle, mas eles baniram. É, então. Tá ali. Alliance acabou de remover e Cloud9 retirou. Interessante, retirar a Templar Assassin. Então, pensando no Ember do Loda. Uhum. É, o Loda tem... Geralmente na Alliance... É porque eu não acompanho a Alliance há muito tempo, até comentei isso outro dia. Mas eu tava vendo bastante o Ember na mão dele. Mas eles fazem mais care do que... E também pra... O Ember contra o Invoker no meio... É mais ou menos... Pra colocar o Ember da S4 contra o Invoker de Sing Sing, é mais capaz que o Sing Sing tira ele da lane rápido e obriga ele a rotacionar. Mas o Sing Sing mesmo fazendo um Quas do X, dá pra dar um trabalho pra ele? Sim, sim. Exatamente com Quas do X. Porque como a build mais comum do meio... É você fazer a build de punhos velozes com as correntes... Ele... Logo nível 2 ele já tem a onda de frio e ele já consegue chatear, ele já consegue perturbar o Ember Spirit. Bom, a equipe do Cloud9 agora escolhe um Shen, o Shen do AUI. Joga muito bem, eu acho não, né? O maior herói dele de micro é o Visage que tava disponível, mas eles foram pro Shen. Então, será que querem puxar rápido, já que o critério desempate, de acordo com o tempo, tá contando pra isso? Possivelmente. Possivelmente. Pode até vir a... Esse invoker pode vir ser um Exhort Quas, né? Pega aquele invoker de espírito forjado e sai arregaçando lá, deixando todo mundo chateadinho. E nossa, não, Alliance não vai fazer isso. Não vai fazer isso, porque ninguém quer mais ver esse rapaz jogando. Aliás, saiu um ticket recentemente, de qual campeonato? Com o set de Zala? Não, tem o maldito set do, eu já tô pensando além, do Cancer Lancer. Nossa, por que, cara? É tipo o cara fazer uma caixa, uma caixa especial do Sven, tipo, ah não, aqui você vai ter oportunidade de ganhar umas armas da hora, como se ele não tivesse 47 espadas diferentes. Já tem arma demais pro Sven, já tem set demais pro PL, e já vimos o PL demais no Dota. Deixa ele aposentado, deixa ele lá quietinho, tranquilo. Não, o Keeper é bom, o Cancer Lancer não. Não que não seja bom, mas tá totalmente nerfado pra muito tempo. E tem, você vai colocar um PL contra a Luna, Luna até consegue... Ah, não vai ter PL nesse jogo. Será? Ah, o Keeper of the Light é pra segurar push. Será? Não é, realmente, ele é muito forte pra segurar push, mas pra segurar push do um Shen, que vai vir com aqueles creeps gordos... Ok, sim. Por que, ó, você coloca um PL nesse jogo, o invoker de Quasuex arregaça o PL. Ele arregaça o PL, ele queima todas as cópias, ele bate a... ele tem o tornado, ele quebra muito fácil. E sim, ah, você imagina que um... que o Luminate, ele dá 500... chega a dar 500 de dano mágico, né? Dá mais ou menos... 375 de dano. É isso? É, 375 de dano. Você dá duas waves dessas, você limpa todas as creeps, você quebra metade das creeps do Shen. Você obriga o... você força o uso da Mechans ou da Mão de Deus. Então, sempre válido. Cloud Nine, será que tá pensando em banir o PL ou... ou talvez esse mesmo raciocínio, né? Não, PL dá pra lidar. Qual seria um outro herói que, bom, se beneficiaria da mana no começo da partida? Tá aí, Tinker. Tinker. É, mas o... aí na verdade não seria o Tinker, seria mais o Wanger se beneficiando do spam, ele poderia expulmar os pães velozes. O Tinker é mais pra evitar o full counter push, porque ele teria o Keeper of the Light, o Centauro também, ele... às vezes ele ia dar uma faca de dois gumes lá, uma arma de dois gumes e volta com a daga. Eles têm uma forma de segurar o push muito bom, acho que o Tinker seria exagero aqui. Você tem o Raio do Rubik, que além de tirar o dano da... ele quica... é... incessavelmente, né? Até acabar as unidades. Tem o Illuminate, tem a arma de dois gumes e ainda tem os push velozes do Ember. Acho que um Tinker seria até exagero. Seria forçar... seria forçar muito uma jogada. É, acreditando que o Ember realmente, então, vai tá na mão do Lolda. Uhum. E tirando... é, e... e isso foi coisa que nós já comentamos em outras partidas, às vezes umas equipes, até as equipes menores, né, que tão começando, então pra ficar a dica pra todo mundo. Ó, Shadow Demon, a última escolha dele, Shadow Demon do Pai Lai Dai. Mas, equipe que pensa, né, ah, vamos fazer uma estratégia de push e pega cinco heróis pra puxar. Você pega um Shen, pega um Pugna, pega uma Luna, pega Undyne, pega não sei o quê. E às vezes você não precisa colocar tudo pra isso, né? Você tem dois ou três heróis que vão focar nisso e o resto pode ser mais... Pensando se der alguma coisa errada, ou pra dar um controle, pra dar um suporte um pouco menor pra eles. Cinco segundos remaining! Sim, sim. Bom, Alliance, o que será que vem com a última escolha pra eles? Heróis do S4 que sobraram ali, pra ser escolhidos... Será que até um Clock, não? Apesar de que tem Shadow Demon, não, mas eles vão com o Magnus, então. O Magnus é um excelente pick, se beneficia da mana, dá um buffs no Ember Spirit, né, ele consegue combar. Você só imagina a jogada perfeita, pegou um RP, todo mundo estoura em cima do time da Cloud9. De um punho veloz ali? Estourado, é, então. Punho veloz com Empower, arma de dois goons do Stan Illuminate, o raio do Rubik é muito dano pra cima do time da Cloud9. Rubikão de Dagoom? Ah, esse não. Esse nem é lenda. Olha, eu vou admitir aqui que ontem eu pensei em fazer uma Dagoomzinha. Então, eu consegui ver de canto de olho que você tava completando e que você tava de Rubik, eu falei, hum, se tiver vantagem vai vir uma Dagoomzinha aí. Não, eu fui... O rapaz viu o jogo recentemente, ficou ali, meu, esse Rubikinho ou no Facebook. Sim, não, 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 é, mas não dava, era, nesse jogo não dava, mas esse é um jogo bacana. Pra quem não assistiu, eu acho que o Void, o Void, o Void, o Void, o Void da pro nosso YouTube, é, o... Bom, pra essa partida, continua com o nome do Pocotó ali, mas é um Tricast, PDS, Pocotó e AkaFoca que também tá participando, mas não vai caber todo mundo ali, Foca, seu nome foi removido. Bom, pela equipe do Alliance... A entrada da musiquinha do Pocotó já valeu tudo, já fez tudo valer a pena. Pela equipe do Alliance, Loda jogando com o Ember EGM de Rubik S4, o filho do Magnus jogando de Magnus, Admiral Dong, Admiral Bulldog jogando com o Centauro, Yak com o Keeper of the Light, ele que não tá com o set do Gandalf, então perdeu. Ele podia tá com o set do deserto, o set Nômade. É, cadê o set Nômade dele? Também não tá aqui aquele... Aquele... Aquele pangaré marrom, né? O cavalo. Cadê? Bom, vai ficar com esse cavalinho branco mesmo. Lá pelo lado da equipe do Cloud9, Eternal Envy jogando de Luna, Bone7, Nyx Assassin, Pai Lai Dai com o Shadow Xamã, A.Y. com o Shen e Canta Canta jogando com o Invoker. Canta Canta, melhor boneco. Canta Canta. Ember Spirit tá com essa moeda gigante nas costas. Ó, essa moeda é muito louca. Essa moedinha que era do evento chinês. Uh! Não. Eternal Envy, onde que ele tá indo? Tá pensando em peitar, mas não dá pra equipe do Alliance forçar essa barra. É, eu achei que eles iam... Nossa, eu achei que eles iam destruir o Envy aqui. O Magnus tava por cima, ele podia jogar o Impalar, o Rubik joga pra cá, ele joga o Envy pra cá. Separa o Envy da brega. É, mas será que realmente a S4 queria gastar aquele primeiro ponto com o Impalar? Então, o que poderia acontecer é o Pai Lai Dai salvar ele, né? Usar o... Banir ele ali e já salva toda a jogada, mas... Não... Vale a pena tentar. Só que eu acho que o Bulldog não tava lá, né? Não, o Bulldog já tava lá. Ai, doi, 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 doi. Admiral Dong Nile. Nuvem 9. Admiral Dong Nile. Nuvem 9 tem seus comparsos aí. E voltei, Klan. E pronto, agora Pocotoy tá junto com a gente. O Unicef vai ficar naquela linha avançada mesmo. A Aki ali, muito esperto, já batendo uma sentinela reveladora, conseguindo desbloquear um campo deles. Eles vão conseguir tirar a segunda agora. Mas eles bateram aquela sentry no matinho mágico. Então vai continuar bloqueado, inevitavelmente, os dois campos. E agora é o momento triste do suporte, né? Que ele gasta duas sentras e fica triste. Tipo, oh well. Vou ter que copar mais uma, né? Porque senão... A equipe do Cloud Nine vai ficar sem visão nenhuma das runas. Mas garantiu ali que talvez os níveis mais rápidos do Bone 7. E olha a telecinese, já bateu o Iluminar na cabeça. Olha os dois suportes tirando. Ele vai ser obrigado a upar a carapaça ali. Dar um stunzinho nesses suportes. Mas conseguem zonear pelo menos um pouquinho o Bone 7. Ixi, mas agora tem dois creeps ranged ali e inevitavelmente vai acabar puxando essa linha. Eles podem ter zoneado só um pouquinho o Bone 7. Só que o Bone 7 foi sem tango pra lane, fora os dois compartilhados. Então ele só vai poder usar o próximo tango em 35 segundos. Então mais uma jogada dessa, o Bone 7 é obrigado a recuar ou puxar uma pote. O que já não... Com certeza não faz parte do plano inicial de jogo dele. Bom, mas com essa onda de creep que tá chegando, ele vai conseguir pegar uma experiência boa agora. Pega nível 2 e meio, mais ou menos. É, lá no meio de Westfork tirou uma Bottle bem rápida, né? Já veio, já o outro tá mandando de volta no Galo. Ah, esquema básico, né? Você pega três Galhos e o time te dá um outro pra dois tangos. E olha onde que tão indo. Tão tentando pegar o Bone 7, comer o seu segundo tango agora. Tá com aquele escudinho do homem pobre. Consegue tancar um pouquinho a mais. É, a tradução ficou escudo desgastado. Eu gostava do escudo do homem pobre. Não, é escudo do homem pobre, pô. Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo. Tá comendo a sugestão, vamos dizer assim. Ué, como que cancelou, mas olha o Illuminar com um empalar ofensivo vindo pelo Westfork. Consegue pegar essa primeira gota de sangue, esse first punch. Aí ele empurrou o Sing pra dentro do Illuminar, né? Tipo, vamos lá. Vamos lá na base. Vamos lá visitar o nosso amigo Azalour ali. Foi um bom empurrão, um bom empurrão na direção do Azalour. Ele não tem como fugir. É, ele já tomou o Illuminar, foi só mais pra garantir o kill, mas de toda forma tá valendo. Ele decidiu por fechar um pau mágico direto e o Valker não... Ah, o Sing Sing tá fazendo o Exort quase, ele vai ficar spamando o Espírito Forjado. E olha lá no meio, cara, pegar o S4, agora uma rede. Nossa, como me esticou a rede agora do Troll. Rede, rede, defensa rede. Acho que ela me aguenta deitava nela. É tecido de nylon. É um belo tecido, ela esticou pra cacete e voltou ao normal depois. Eu quero botar essa aqui em casa. Como é que chama? Foca, você que é entendido aí dos tecidos, sapatos femininos e todo esse universo aí. Como é que chama aquele tecido de calça de mulher que estica? Leg? Não, leg é o tipo, Foca. É... Porque ela fica nylon, não é? Lycra. Lycra, isso. É Lycra, não é? Ai, que delícia. Na verdade, é... Na verdade, o Foca agora ele disfarçou, né? Falando do... Não sei se eu... Não, é o Nyx. Tem dinheiro bom de César, hein? Chama Lycra, mas o tecido se chama Visco Lycra. Visco Lycra, então tá aí, tá certo. É que o Foca tem uma irmã, vou dar essa moral pra ele. Não, é porque eu fiz marketing de moda mesmo. Quando eu trabalhei. Não, ele me chona. É, foi meu primeiro estágio. Você ainda escolhe o seu primeiro estágio. Você só aceita porque ele te paga. A vida é assim. Bom argumento, parabéns. Você conseguiu se livrar dessa. Mas o Foca tem uma irmã... Eu ainda tenho, na minha dúvida, essa irmã dele é tão boa quanto tá do Drift. Então fica aí a pergunta. Pra quem falar de Dota, né? Se nós podemos falar da irmã dos outros. Eu tinha falado do Bond 7 ali. Ah, eu não vi. Ele tava de castigo. Meu prazer em Tango vai ficar de castigo. Tá descendo... Tá voltando pro bot. Com a bota agora, pelo menos. Porque agora sim. Ele que podia, talvez, pegar uma smoke com o AOA e gankar o meio. O empalar ali poderia cancelar um possível empalar do S4. Eu não entendi o que o AOA tentou fazer agora. Ele bateu no creep, mas já tinha dado os 5 minutos. Só bateu e tomou uns tapas de graça. Vão gankar ali em cima o Bulldog, pelo menos. É o que parece. É o que tudo indica. Bulldog tá level 3. Já veio um TP agora de as alunas. O ideal já tá mais ligeiro que a gente. Ele falou que quer saber. Quer saber. E ó, o EY não vi nada disso. Opa. E olha o Bulldog. Vai lá, come uma árvore e vai pra cima do EY. Não quer nem saber. EY não microu ali o troco. Ignorou o Tomatão e foi pra cima. EY não microu o troco. EY panicking, largou tudo ali. Falou, não, quer saber. E agora vai tentar bloquear ali o Bulldog. Tomatão já bateu a palma ali pra cima dele. Ele vai tentar farmar a coice. E, opa, mandou pra base. Falou, não vai levar meu creepier nenhum. Deixa meu troll tranquilo aqui. E o... Foi wardado aqui, mas pelo menos o Bonsambe fez o stack, né? Eu digo os ancientes aqui no bot. Ah, tá. O outro stack. Uhum. O que 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 tá stackando ele? Eu não consigo clicar na unidade verde. É uma... Unidade verde seria uma ward posta pelo Aki. Ah, aí. Tá certo. Como eles tem o Eternal Envy, provavelmente ele vai... Fazer uma Dominator. Eles querem puxar a seda. Uhum. Ele joga na mão do Envy e fala assim, é mais um boneco pra você micrar. E o Eternal Envy é um cara que não gosta de BKB, né? Na Luna. Ele demora demais pra fazer a BKB. Ele faz esse build pra... Pra farmar, né? Bastante. Ele só faz BKB porque ele é obrigado. Porque ele é obrigado. É, tipo... Ele tem que... Se ele não fizer BKB, eles não ganham. Aí ele fala... Ah, vou fazer, né? Fazer o quê? Não queria, não era a minha intenção, mas já que vocês me obrigam a fazer... Eu vou parar, né? Agora farmou bem aqui no mato, hein? É, é que nem quando você tá naquele pub invirável. Você não quer... Você não quer fazer BKB. A BKB é chata. O estilo de jogo... Sim, o estilo do jogo na real mesmo é aquela dagger. Ele gosta da dagger em todos os heróis. Você sempre vê o Envy fazendo dagger, assalte, chivas. Ele adora isso. Por algum motivo, ele quer ser o quê? Ele quer ser o Tanker da RPG. Ele gosta de ser o Bárbaro. Interessante o... É, o Doom dele é famoso por isso. A build do Silent é meio que copiada do Envy. Adaptada, né, no caso. Adaptada é uma expressão melhor. O Silent, ele vai pra um Doom normalmente bem mais pesadão, né? Às vezes nem tanta mobilidade, assim. Sim, é igualzinho, só que ele não faz a dagger sempre. Ele faz as chivas, ele vai pra... Ele faz chivas, assalte, faz a mesma coisa. Às vezes faz uma meca. O Envy não joga de utility, mas... De vez em nunca ele puxa uma meca no Doom. Igual a gente ser o Tankerzão da parada. Loada lá embaixo, tá farmando livre, livre. Eternal Envy, livre. Então, tão trocando farm, tão deixando uma Luna crescer. Luna é sempre um perigo no jogo. E Alvy tirou uma Batacana rápida, até. É. É, mais ou menos, né? Level 7 pro A.U.I. Então, se parar pra pensar, às vezes você vê um... Você vê Shen no Jungle tirando a Mecans em 7, 8 minutos. Os suportes da equipe do Cloud9 tão achando seu espaço. Tão conseguindo pegar os níveis, pelo menos. Pile I Die, level 5. Ultimate do Shadow Demon também muito, muito forte. Muito bom. Esse buff no veneno, né? O veneno do Shadow Demon foi muito bom. É um stack, mas só teve muita gente falando Ah, não vai mudar em nada isso, vai ser besteira. Mas tem muito Shadow Demon focando o build de veneno agora pra farmar na Jungle e depois pra fazer diferença na teamfight. O Mana Cosh não é tão alto? O cooldown é bem baixo? Olha quanto ele farma ali. Ah, o Mana Cosh na verdade é meio alto. Tanto que o... É porque ele foi pra bota tranquila, mas o pessoal antigamente sempre falava, né? Você não faz build de veneno sem fazer arcane pra Shadow Demon. Porque senão você não tem mana pra spamar. Só que no caso aqui ele tá se mantendo via Clarets, né? Acho que é a terceira poção na clareza que ele já usa. Mas não deixa eu ter uma skill forte. Um stack a mais é muita coisa. São 65 de dano no stack, Mais 50 de dano do próprio dano da skill, né? Cada vez que a skill passa pelo herói, então é... Você faz uma jogada dessa certa, você acaba estacando 80 de dano a mais no herói com... Uma skillzinha barata até. Ele tava farmando o mato, bateu 800 de dano mágico ali na hora que ele explodiu o veneno sombrio nos creeps do mato. Vamos ver se ele vai estacar 5 ou se ele vai estacar apenas 4. Dá pra matar esse? É. Deu ali, bateu 400 de dano mágico nos... Esqueceu um creeps. Esqueceu um creeps. É que o creepzinho tava se curando ali. Ele falou, né? Eu não vou morrer, sai fora. Bom, 10 minutos de jogo, 1 a 0. Tivemos apenas o First Blood no Sing Sing, na linha do meio. E todo mundo parado, todo mundo... Nossa, eu preciso fazer um comentário. O Loda tem 42 negações. Ele tá controlando muito bem a linha. Ela não passa dali. Sim, tá controlando de forma absurda ali. Olha isso, 43 denais. E no meio, o Sing Sing também. Ele tá com 29 denais no meio. Isso é muita coisa pra um... Uh, SFR safadão. Ele passou do... Passou do Burning Mark, né, o Loda? Aquele 100, a soma de 100 finalizações. Sim. Finalizações e negações tem que passar de 100 em 10 minutos. Sim, isso aqui é... Tem que ser só... Não, na verdade tem que ser só finalização. Não, é... Finalização não tem como em 10 minutos, né? Passar 100. O quê? Teria que ter uns 10 stacks no mapa ele pra usar. Tem. O Sing Sing já fez algumas vezes. Inclusive, teve um jogo que eu tava assistindo outro dia. Que o... Acho que o... Não sei se foi o Burning ou o Black. Que fez mais. Teve o... Acho que foi 11 pontos, 63 clips por minuto no jogo. Olha o meio. Olha o meio. E olha lá, onda de frio batendo. O Impalar tá tentando... Ai, o solar agora conectou, mas não foi o suficiente. A varinha mágica do Magnus conseguiu curar ele. É, ele saiu com muita pouca vida, na verdade, mas nossa, esse... Essa é a noção do Sing Sing, da onde impalar e a parar foi perfeita. O Sing Sing, pra quem acompanha os os trenders, ele tem uma noção de jogo muito alta. É um absurdo. Ele fala, não, eu vou ficar aqui porque o cara vai brincar aqui em 3 segundos. É que as noções que ele tem é perfeita, cara. O Sing Sing tem um know-how muito alto. Eles vieram embora pro Roshan com tanta unidade aí que... Nossa, caiu rápido. É um bem rápido. Pegue-se a Aegis. Interessante que ele foi tambor da resistência, um anel de áquila pra essa luna. E o jogo tá bem... Bem Alliance agora, né? Alliance que é um jogo passado irreconhecido com aquele... Com aquele esquema de agressividade e tal, agora farmando horas. E o Ember quase caminhando, já quase com a sua primeira BF. Falta ele só uma pedra do vazio. Eu quero ver... Olha ele em cima, agora morreu. Esse fora agora morreu. Se ele não morresse pra luna, ele morria pro Raios Solar. Nem precisou gastar o ultimate ali do Pai Lai Dai. Ele tava com uma runa de regen guardado. Ah, ele chegou a utilizar. Ele usou, ele usou. Ele foi agressivo, o Impalar dele foi agressivo, não foi? Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi pra startar a Loda. Uhum. Nossa. Agora dá pra perder duas torres de uma vez na prova, realmente, agora, Alliance. Vamos subir aqui embaixo. Duas torres e um roxã, isso já é um regresso aí no jogo Alliance. Mas o negócio aqui vai ser, na hora que o... Se o Loda for pra duas fúrias de batalha, mais o Empower dando 50%, ele vai ter 120% de cleave damage. Uhum. Quem tomar o dano dos punhos velozes, tá ferrado. Pode ser aqueles punhos velozes de ganhar teamfight sozinho, aquele estilo Kunkka, você dá um tapa, você só mata três. Bate no maguinho, dá um critico e leva o herói. É isso que eu tô querendo ver pela equipe da Alliance. Porque Cloud9 leva o Roxã, Luna ali, maior patrimônio do jogo, eles estão em vantagem de ouro, estão em vantagem de experiência. Mas um teamfight, se der tudo certo que você comentou, utiliza a inversão de polaridade. Pega três, quatro heróis da Cloud9, Loda aparece com o punho veloz, ele faz limpa, 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 morreu, partiu, vambora. Uhum. É, não só isso. Se o próprio Loda crescer muito, a gente pode começar a ver aquele Ember duas BFs arregaçando na teamfight. Não precisa nem falar, tem que esperar o critico, não, você pega duas BFs, tem aquela tabela de probabilidades lá de você bater os danos da BF certinho. Pera lá no mídio. Ah, você arregaça. BF topo. Lá no mídio também indo pra cima, conseguiram pescar ali um Nyx Assassin e agora finalizado o Ultimate do Centauro. O Bulldog tava sumido na partida, pelo menos a gente não tava olhando ele, não aconteceu muita coisa. 14 minutos de jogo, ainda não conseguiu tirar sua Blink. Lá embaixo vão tentar pegar o A, que já bateram uma Ward ali atrás. Pai Laidai começou, é o primeiro veneninho. A que tá ali tentando cortar seu caminho, agora tomou o Ultimate na cabeça, terceiro veneninho na cabeça. Nossa, nossa. Olha o dano que veio do Pai Laidai. Eternal Heavy só chegou ali pra conseguir garantir. Olha lá no meio, vão conseguir pegar o AUI. Cajado dá força por ele, mas S4 consegue finalizar. E agora quem tá aparecendo ali, Bond 7, vai conseguir controlar o EGM. Vão conseguir matar onda de frio pra cima dele. E conseguem levar dois. Perdem o AUI. Acabou sendo suporte por suporte. Detalhe que o Sing fez a Meccans. Interessante não, esse jogo. Vocês tinham visto isso? Eu só vi agora. Ele fez a Meccans e o AUI foi cajado à força. Eu vi eles dando a cajada à força agora, eu falei, uai, que estranho que tem a cajada à força. Aí eu olhei pro Sing e tem a Meccans. E lá em cima parece que a Eternal Heavy vai perder. Se a Aegis agora, de graça, duplinha, S4 e Loda conseguiram remover e tirar isso daí dele. Loda volta pra base. Loda que tá com a sua BF. Bota de fase. E S4 começando agora. A partir do level 11, vai pegar mais pontos no fortalecer e Loda vai começar a bater. Loda começa a agradecer agora. É porque na verdade, na real, é aquele esquema, né? A Meccans faz o herói, o suporte ou o herói que tem a facilidade de farm, né? Quer dizer, o... A escolha me parece interessante. Não sei se vai funcionar. Quer dizer, você bota a mobilidade no Shen, porque ele tem um monte de creep ali, ele pode empurrar um centauri e o stunar a distância, né? Talvez tenha sido essa a intenção aí do EY. E o Sing como... É o mid, o invoker farma tranquilamente aquela Meccans em 16 minutos. E o invoker indo, por sinal, pro... pro Necro agora, hein? Vocês viram? IGM. O IGM do God já... Eu fiquei apertando a tecla de push talk sem querer. Acho que foi cortando o meu som, não sei. O... É que na real, assim, acho que ele fez a Meccans, porque como o Sing tá indo pra Necronômica, ele tá fazendo aquela build push. Você vê que ele já foi pro Contorno do Poder, ele foi pra Meccans, ele tá indo pra Necro, ele quer explitar. Então é por isso que ele tá com a Meccans, ele vai dar o sustain das creeps, ele vai dar armadura, ele vai curar as creeps. E esse é o motivo da Meccans. E vamos entrar aqui. Olha lá, o Centauro com o Fox 7. Agora, mandou o Centauro pra cima, o pisão ali, belo, ultimate. S4 conseguiu arrastar o Bone 7 agora. Bela expulsão, mas ele acabou sendo finalizado. Pai Lai Dai tá muito longe. Eternal Wave batendo o ultimate. Já conseguiram matar dois. Cadê Bulldog? Tá muito escondido. Loda tá numa posição segura ainda. Daqui a pouco, Punho Veloz, mais um segundo. Mas Loda agora vai ser estourado, vai ser finalizado. Cadê ele? Ainda não morreu. Agora sim. Sing Sing conseguiu matar, e tão indo atrás do S4. Forçaram, vai back do load, ele vai dar TP, vai aparecer lá, ultimate, ele quer pegar o Sing Sing, quer amarrar, quer prender ele, agora preso no lugar, vai dar o TP, será que tem o dano suficiente? Embala, acaba pegando um double kill, matou o AY de um lado, S4 empala, vai pro outro, consegue pegar o Sing Sing. O Sing fechou a Necro, pelo menos. Conseguiu comprar a Necro. E a batalha foi até vantajosa pra Cloud9, ele levaram a torre, forçaram um buyback, ainda que tenham perdido dois. Foi vantajosa porque o S4 não tô em um só, ele podia ter pego dois, três no ult dele. Ele quis focar, ele pegou só um 7, na verdade. Que quando foi depois empalado, conseguiu, foi banido pelo Shadow Jimmy, na volta ainda ligou ali a carapaça, deu dano em uns dois. Não, ele não ligou a carapaça, ele morreu direto pro iluminar. Ele tentou ligar, acho que ele tentou ligar, mas o Iluminar, pegou bem no cantinho, assim. O S4 já reparou que deu ruim no meio. Ele tentou avançar, tinha uma senha. Ele pegou a carapaça agora, pra ficar esperto. Oi? Na verdade, ele ligou a carapaça pra não passar a vender, tá pro Rubik, que ele tinha visto e gem aqui pelo high ground. Melhor, então. Sim. É o mesmo esquema do Loda, quando ele... Loda não, desculpa. quando a gente vê o Envid, imagina, e ele fica lutando nas creeps o tempo todo. É pra não dar o blink pro Rubik. É o mesmo conceito de jogada. Você evita ao máximo dar esse tipo de habilidade que muda teamfight, muda posicionamento, então às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa. No caso aqui, ele abriu mão de 40 de mana. Ah, aqui lá embaixo, Keeper of the Light no level 8, agora tem colocando um ponto no ult. Ele que tá com aquele baixado supressor que é muito bom pro Keeper of the Light. Pra ele conseguir se esconder no meio da floresta, né, criar o seu próprio labirinto pra ninguém achar ele e ele spamar tranquilo com o Iluminar. Agora sai em cima. Nossa! Que blink e... Blink. A reação, a reação. Faz o Oliasfor pegando os dois aqui, ó. E lá vai. Inversão de polaridade, conseguiu pegar os dois, vai arrastar o ultimate do Centauro, Telesinesse, mão de Deus, mas não vai ser suficiente. Eternal Envy, meu amigo, explodido, finalizado. Veio o raio solar do Invoker, mas não chegou a tempo. Rubikão consegue roubar o veneno sombrio agora. É, isso pode ser uma T2 do top pra eles. O gráfico de experiência tá igual, o gráfico de ouro tá em 5 mil só pra Cloud9, não tá tanta diferença não. Levar em conta o burst de dano que o Ember dá é mais difícil pro Envy brigado que pro Loda. É, a sorte do Loda é que, do Envy, na verdade, que a... ali, a... a proteção de chamas é dano mágico. não é dano físico, então... ele não consegue aguentar trocar tão bem tapas assim, ele dá a explosão... É, mas ele pode ir pra cima de uma Luna, por exemplo, que não vai poder solar ele numa Eclipse. Ele toma... ele toma 3 hits com a proteção das chamas e pro quarto hit do Eclipse ele pode usar o Punho Veloz no tempo certo e conseguir desviar desse quarto hit. Exato. Ele consegue solar o Envy tranquilamente. E olha o que tem. E olha o que tem. Pode falar, fala. A runa de dano duplo? Sim. Ah, então. Exatamente isso. Alguém jogou ali uma garrafinha pra ele. Nós jogou aqui agora, hein? Pela Cloud9. Vamos mocar, vamos passar em sentinela, a gente não tem problema, ninguém vê. O Rocham vai aparecer daqui a um minuto, já que o Foca sabe ver muito bem o relógio do Rocham. Mais do que o PDS. Apareceu um reloginho digital no canto direito, Rocham em 1 e 15. Já colocando uma ward ali no meio, aproveitando o tempo da Smoke, Nix Assassin nem bateu a vingança, Bone7 confiante ali. Ele bateu 5. Ah, sim, ele gastou, né? Ah, é. Ele gastou bem antes, bem antes. Mas a equipe da Alliance estava esperta, vão tentar puxar meio, o Loader já deixa um ultimate ali pra trás, um pouquinho mais seguro, mas Pylite Died só com esse veneno sombrio segurando muito bem a onda. Aparentemente o Awe caminhando, agora dá pra vular, desenho. É. E ó, tu falou da BKB, o Envy fez. Ele teve que fazer a BKB essa partida, percebeu que não tem como não fazer. O jogo tá tenso pro Envy, pra ele fazer a BKB é porque o jogo tá tenso pra ele. Eu imagino que ele mais precisa agora é a borboleta. Ele precisa da borboleta. E ó, o Envy acabou de olhar, que tristeza. Ele entrou, não viu, viu e... É. Odeio quando essas coisas acontecem. E olha o Lolda, fingiu que utilizou o ultimate lá longe, mas ele já tá na linha de cima de novo. Eternal Envy saiu, Lolda vai voltar pra farmar, tá com uma runa de dano duplo, batendo pra, nossa, quase 300 de dano agora. E todo mundo saiu lá de cima. Agora fica tranquilo pro Lolda. Bulldog tentando ir pro seu manto. Provavelmente um cachimbo depois, evitar boa parte desse dano mágico da equipe do Cloud Nine. E agora, Eternal Envy vai dar mais uma olhada, sim! Agora meu amigo Rocham tá aqui, vamos pra cima dele. fortificados. Shenk tá indo pra uma Vlad pra sua equipe. Vou colocar um pouquinho mais de armadura. Podia ser uma Madness, mas não. Seria bom, mas não. E agora perdeu um stun ali o Nixen. Perdeu em falar. O Sinsen tá com o dinheiro da segunda Nekro, mas acho que ele tá segurando o buyback, né? Ele não quer... não quer gastar. Se bem que se ele comprar Nekro, o Reliable dele quase zera aí ele pode ter o buyback ainda. Ele tá jogando cauteloso mesmo. Ah, que spamando o Iluminar, pegando na pontinha ali dos Krips, eu acho que nem tá acertando. E deixaram, eles não tem noção nenhuma, noção Rocham. E tem um dedezão aqui no bot. Rocham caiu para os temidos. E o Envy não viu, agora ele viu. Ah. Na verdade, ele tinha morto. Ele tinha, ele tinha que dizer. Acho que ele ficou com receio de um blink do Magnus. já que a visão dele só vai até aqui, Se você abrir a capa de visão só vai até aqui. Ele ficou com receio de um blink do Magnus da High Ground. Do terreno alto. Lá em cima, tava sendo perseguido pelo Pai Lai Dai. E agora a IGM fechando uma blink no Rubik. E o S4 que foi para a BKB. BKBolas. Tá completa agora a BKB no Magnus. Bem mais seguro. BKB que anula praticamente. foi completa aí. Fiz a NECRO 3 direto. Arruchou a NECRO 3 direto. Não quis guardar a BKB não. Podia estar naquele ponto esperando. Ah, pra que fechar uma NECRO 2 eu posso ter o BKB. Ah, apareceu a NECRO 3 então pronto. Melhor, exatamente. Ele já mesmo estão brigando. Acho que ele tava esperando. Acho que ele não comprou porque ele talvez ficou temeroso com uma briga no Rocham. Mas ela não rolou. Eles agora vão voltar a farmar. Não vai poder ter o espaço do outro BKB. E agora o Osama de Avatar acabou de dar subscriber. Obrigado aí Osama. Mas o que eu ia falar mesmo era o patrimônio. O Ember chegamos na luna. Ela tava com uma 2.000 de vantagem agora cai pra 1.000 só. E nem isso. Agora cai pra 3.000 de vantagem. Qual que vai ser o próximo item dele? Ainda tá segurando dinheiro. Tá com 2.800 nesse Ember. Ele tá lá em cima tá fazendo o split. Todo mundo da equipe da Cloud Nine lá embaixo. Só o último ali. Ping Sing. Cadê sua bota de fase? Cadê seus pontos no X? Ele tá... Não quero andar não. Nem preciso andar. Deixa que meus Creeps e meus Necrominions andem por mim. E olha a vida do Eternal Ember. Só tomando esse Iluminar na cabeça. a equipe do Alliance é Iluminar e é onda de choque do Magnus tão segurando. Com isso o Loda continua levando lá em cima. Vamos ver se vão bater com a cara na parede mais uma vez. Pegando até um Creeper e agora lá vai. Mais um Iluminar. Magnus teve que brincar mais uma onda de choque agora. Tiveram que utilizar a fortificação Eternal Envy. Tá com pouco HP. 500 empeed de HP e Loda apareceu agora. Mas ele tá sem mana e foi. que inversão de polaridade pegando 3 Ki. Como foi esse? Não deu chance nenhuma pra Luna por enquanto. Agora sim. PKB e vai dar TP. Vai tentar voltar pra base. Vai conseguir escapar dessa. S4. Blinkow tá indo pra cima do Bones 7. Loda tá por ali também. Belo empalar. Conseguindo segurar. Mas Coice do Tentoro é mais forte. São 3 mortes da equipe do Cloud9 e não conseguiram levar a T2. isso é pra ficar muito preocupada. Foi uma bela batalha. O gráfico de experiência agora já bombando pra Larsa e o Oro gerando. A Larsa tirando a vantagem. A Larsa virando o jogo se parar pra analisar na verdade. É o primeiro é o estilo alliance de jogar, né? Eles... Ele geralmente é o que o Loda fala. Eles perdem o World de proposta e compram muito espaço pro resto do time. Olha o Mane e o Sing pegando as 4. Ele não tinha ult pra dar Raios Solar. E Raios Solar é. Então Raios Solar era o Tornada. Tornada também não tem alcance no level 1. É, então exatamente. É que eu olhei ali e esqueci que ele tava no Espírito Forjado. Tô acostumado com o Quasuex aqui. E olha o Ember. Quer pegar... Opa! Como que a Tornada inventou tão rápido assim? Ah, porque é Luna e anda rápido ainda? Coloca uma Yasha Porque é Luna de tambor e tambor Yasha. Talvez por isso. 437. Exatamente. O da maior patrimônio. Interessante que ele foi pra uma BKB. Foi pro item mais seguro não foi pra aquele tudo ou nada fazer mais uma BF. Pronto. Agora apareceu o crítico ali na mão do Ember. Todo mundo aí Provavelmente foi pela BKB por causa daquela briga no bot onde ele foi totalmente controlado, né? Não essa briga, aquela briga da T1 do bot do Rage. Então ele foi totalmente controlado lá. Acho que ele prefere se garantir. Pai Lai Dai continua com os mesmos itens juntando dinheiro 1.700 de ouro na mão desse suporte. Interessante. Comprou uma gema agora. Investimento pesado mas um investimento sempre muito bom. AUI com a sua Vlad Nyx com 1.000 de ouro Bones 7 gosta da mobilidade provavelmente pode fazer mais um cajado da força vai ser muito bom pro resto da equipe. Dagoom nesse momento não vai valer tanta pena pra esse Nyx, né? EGM, Rubik opa comprou um amplificador de pontos toma Agniss nesse Rubik É o que eu ia falar tem muito Rubik indo pra esse amplificador casual ou não e olha agora sobrou lá que expulsão do Pai Lai Dai mas será que vai ser suficiente BKB ligado Eternal Heavy tá correndo o raio solar defensivo Lolda tentou tiveram que gastar tudo mas salvaram o Eternal Heavy perde mais uma carga da BKB é uma carga os dois times gastaram tudo mas foi salvo pelo menos, né? e é importante agora mas pode o download da BKB foi ué, como que o ah, foi o recal do Keeper do Aki eu vi uma aura em volta do Lolda dele ser recalado eu falei ué, o Rubik roubou mas ele tá com disruption então o que tá acontecendo aqui? não, era só o Aki trolando a gente é, não o... você me cortou eu não lembro o que eu ia falar e olha o que que apareceu agora no Aki o Mabrigo é, posicionamento lembrei é, daria pra Alliance ter comprado mais uma briga né, a BKB ia rodar o cooldown um pouquinho antes ali do ult do Magnus ah, preferiram não a BKB agora vai já tá com dois Ugras já tá indo sete segundos agora você salvou ali a... duas... duro preço lá embaixo a equipe do Alliance começando a colocar pressão na T2 de baixo todas as T1 do jogo já foram completamente destruídas S4 com o cajado da força também agora feito por ele Centauro Bulldog guardando dinheiro 1.900 de ouro Luda vai lá vai segurar lá embaixo ainda tem a opção do Aki com seu ultimate o Bulldog que provavelmente vai pra uma... Taraski né uhum tá de pipe já sim poderia talvez ir pra uma Chivas mas acho que Taraski seria a melhor escolha aproveitar todo o retorno ali todo o HP que ele vai poder fazer a frente tranquilo feliz é nóis e o Luda voltou aqui pra baixo dá pra Line empurrar esse top aqui esse bot esse top na verdade é e no Base Rush aqui por enquanto a Alliance ganha tem como o Envy vai ter a fortificação a Alliance vai defender a Alliance pode ter lá pra defender essa torre então o Envy já é Base Race eles sabem que o Envy tem que voltar se o Envy ficar ele perde a torre do Bot voltaram com o Envy pegou sua manta agora e olha agora foi ultado ali Bulldog expulso no momento parece que vai ser até bom pro Bulldog isso daí e parece que acabou salvando seu Taraski a expulsão do Pai Lai Dai e já mataram os Necrominions ou era de alguém não era do Singh o Ember explodiu eles ali agora com os valores e quase explodiu tomou o dano todo o Shunk ainda tem um minuto e meio mais ou menos pra nascer equipe do Alliance passou deu uma olhada ali Ember tá com 3.100 de ouro vai fechar a sua Dédalo é comprou a receita vai ser a Dédalo completa do Ember Comprou a receita tem um tempo já ele já tem bastante ouro tem mil de ouro de sobra ali 33 minutos de jogo Alliance na vantagem de ouro na vantagem de experiência gráfico que deu uma brecada agora encontraram o Sátiro ali Bulldog batendo de frente com ele 3.000 de ouro pra esse Bulldog pode ser realmente a Taraski daqui a pouco já tem o machado do aliás eu nem sei como é que chama esse machado que machado devastador não é devastador isso oh yeah devastador ah é devastador só não é nem machado só devastador ele tem nome próprio bom o Garibaldo ali soltando seu último tornado não serviu de muita coisa mais uma T2 aliás todas as torres de fora da base da equipe do Cloud9 já foram destruídas Eternal Envy Pai Laidai aonde que tá essa duplinha o que que eles tão fazendo muito longe de casa Pai Laidai vai dar o TP vai voltar a equipe do Alliance tentando criar uma o TP mas o Envy também tem tp perfeito então e aí cancelaram o segundo TP o Edm tava vindo pra gankar também o Envy como ele cancelou ele volta é engraçado guarde aqui em cima eles viram o Eterno Envy farmando Engraçado que ambos os times tem um controle muito bom né o Aki pode splitar e garantir posicionamento do time da Alliance enquanto o o o o o pode garantir o split do time da Cloud9 ele que pode tá andando sempre com o com o Envy eles puxam juntos ele manda Envy pra base e depois ele tela sozinho eu acho que vocês vão agora querem pegar aqui o Envy hein e olha já foi que empalado raio solar explodiram a cabeça do Loda ele que não tem buyback ele só tem 110 de ouro guardado agora o 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 que? O full dog que foi pra uma alabarda, não foi pra Tarraski. É segurar o dano do Envy, né? E pro Centauri é muito bom também dar HP pra ele, dar força, né, que é o mais importante. O retorno dele fica cada vez mais chato. E o Loda foi realmente, ele vai praquele build de duas Dedalus. O Skit tava falando agora há pouco, não, duas Dedalus não vale a pena, é duas BF, no chat tem 5 minutos. Skit, o Loda te mandou um abraço. Assim, a Dedalus, ela dá 81 de dama, né? Já vale por ser só o item, né? É que o negócio é o cleave. Só que como ele tem o fortalecer do Magnus, exato, ele não precisa focar o segundo cleave. Ele tem um de graça. A única parte que... Ele tem 85% de... Deixa eu contar uma coisa engraçada, né? Como é que funciona o crítico? O Loda tá com um pequeno erro de build ali. Como é que funciona o crítico? O crítico é por prioridade de slot. No caso, o jogo calcula um crítico, e se não rolar assim um crítico, ele calcula o segundo crítico. Ele não... Ele não... Não é que ele acumula, ele calcula um, não deu, calcula o segundo. Quando ele tá com a Crystallis na frente, porque na verdade a prioridade de slot é os itens de cima, né? Um da esquerda pra virante e de cima pra baixo. Então, essa Crystallis, ela tem prioridade de crítico com relação a Dedalus. Então, ele tá critando, tipo, 400 às vezes, em vez de critar 800 de primeira. Então, ele sempre critou o menor, pra depois critar o maior. Ele teria que dropar os dois, pegar a Dedalus e depois pegar a Crystallis, pra ficar com a prioridade correta. Eu reparei que ele critou ali, tem essa prioridade. É, foca, fica falado. Ah, não manja nada. Focotó manjou um Dota aqui, que após que metade do chat não sabia. Falei que eu manjo Dota, cara. Só você jogar. Só falta dedo. Jogar cotovelo é difícil. É difícil, cara. É difícil. Tem que comprar uma mão daquelas de plástico, porque tá complicado. Bom, o Rubicão ali, EGM, fechando sua Agonins. Ahn, Sing Sing fechando sua força demais. O Loda não sabia que o Pai Laidai tava aqui. O Pai Laidai tava escondido. Tava do ladinho ali, um misclick na corrente, ele ia sentir que pegou alguém e ia arregaçar alguém. Bom, 38 minutos de jogo. Milhões de itens começam a aparecer pra todo mundo. O patrimônio do EGM que tá muito bom pro Rubic. Tá com 8.400. Tá na frente até do bonus 7. Coitado do bonus 7. Essa não foi a melhor partida de Nyx dele. De longe, né? Ah. Deu pra ele tentar ali as jogadinhas dele, né? O Dota nunca vai ser perfeito. Ele foi startado algumas vezes, né? Uhum. Ele tá 0 barra 3 barra 2. Ele literalmente tá apagado no jogo, né? Se parar pra analisar. É a butterfly agora da Luna. Boa boletinha saindo, marota. Então, pra boleta completa, item muito importante pra Luna nesse momento. O Loader, que é o maior patrimônio do jogo. Com o Ember Spirit, tá com 20 mil. Mas, Eternal Envy tá próximo. 18 mil nessa Luna. O problema é que Luna agora sacrificou o buyback. É, mas essa borboleta vale muito a pena. É o que tem que ela mais precisava agora. Ele tem a Edge também, né? Sim. Agora ele pode ir pra uma Satanic. Agora ele tá muito bem no jogo. Tá no momento o Envy. Ilusão. O Loader continua farmando 3.500 de ouro pra ele. Da onde que ele tá tirando esse ouro? Ele tá roubando dos Crips, depois matando e pegando mais dinheiro. Ele tá fazendo aquele estilo de jogo... É... Vamos focar o ouro em um herói só. Só ele tá farmando, mais ninguém. Isso é bom e isso é ruim. Porque você tem um Ember muito forte. Mas você tem o resto do time desbalanceado em relação ao outro time. É... Bulldog tá ali com seus 2.100 de ouro guardado. Magnus tá com 3.400 o S4. Será que tá na hora do Orb restaurador ou ele... Talvez uma corata de combate. O Orb refrescante ali. Ah... Esse calor. Meu Deus. Só o chat agora ouviu, né? A questão da prioridade do Dota. Tem prioridade, tanto que tem até um bug que ainda tava reclamando. Ainda tem a prioridade... Tem até um bug que ainda tava reclamando o Reddick. Você pode ter 3 Orbs, se não me engano. Você pode acumular... Difusal Blade, Mijourineer e mais alguma coisa. Se você colocar eles na ordem certa no teu slot. Você bate um, bate o outro, bate o terceiro. Tudo ao mesmo tempo. Porque o item... Um deles é por porcentagem. Então é uma loucura. Eu não vou lembrar agora qual é a prioridade dos 3 Orbs. Mas você pode colocar Mijourineer e Fusal Blade e Dominator junto. E fazer funcionar os dois. E olha o Sing Sing. Pescado pra cima do Coice ali. Telecinese na sequência. Não precisou nem a inversão de polaridade. Que que é isso? É. Se... Tá. Agora eu vou explicar essa. A prioridade... Enhite... Enhite... Coisa é a Mijourineer. Depois a Dominator... A Desolator na verdade... A Dominator prevalece sobre ela. Mas tem uma ordem que se você pegar os 3. Você consegue dar a Life Shield e a redução de armadura. Tem um esquema que eu vi no Reddick reclamando outro dia. Mas não vou lembrar realmente de agora qual é. Talvez só procurar o tópico. Pode ser bug. Talvez. É bug. Eu nunca vi Dominator e Desolator funcionar junto. Eu nunca vi nenhum jogador falar disso também. Não. É uma Dominator com Difuso. A Difuso ela tem um esquema que ela não era pra funcionar. Com Difuso eu já vi. Com Disolator não. Então. É com Difuso né. É com Difuso. É Difuso, Mijourine e Dominator. Os 3 não eram pra funcionar. A Mihonder tem... Ah. Mas é que a Mihonder ela é um Orb que não é Orb né. Ela é o que você já acha. Isso. Só a água contativa. É. Exatamente. Só quando ela ativa. E quando ela ativa ela é a prioridade. Por isso tem muita gente que faz Dominator e Mihonder. Exato. Porque quando você vai batendo com a redução de Armor. E aí sai aquele raio do Capiroto do mal. Aí é depois que continua batendo com a Desolator. Exato. Mas é a prioridade de item sim. Tanto que ele tava... Tanto que se você olhar ele... O primeiro crítico dele era sempre menor. Quando ele dava... Ele dava a vez dois críticos seguidos. Era o menor depois o maior. É porque tava na prioridade. Quando ele consertar agora e fechar não... Já vai embora. Enfim. E o Sing caiu. Isso caiu não. Lagoa né. Diz que ele morreu. E o Puppy pausa agora aí. Segunda. Enfim. Go Remake? Será que eles tão falando a verdade? É porque ele mandou... O Bulldog mandou um Puppy. Go Remake. Ah tá sim. Bom a equipe do Cloud9 agora. Vão começar a tomar pressão da equipe do Alliance. Tem Ultimate do Centauro. Tem Ultimate do S4. Tudo pronto. Tudo preparado pra ele. Sing Sing. Não tem buyback. Ele morreu com queixos no bolso. E Eternal Envy agora... Putz. Podiam até finalizar o Eternal Envy. 200 de HP. E cadê? Vem o Iluminar. Bateu. Sobrou 33 de HP. Mão de Deus. Teve que ser utilizada muito cedo. Isso daqui é péssimo pra equipe do Cloud9. Que agora não tem fortificação também. Bulldog brincando lá na frente. Caiu a linha praticamente de graça pra equipe do Cloud9. Beitaram. Fizeram uma isca muito boa. A equipe do Alliance. Forçaram habilidades importantes da Cloud9. Em momentos que realmente não deveriam ser gastos. E olha a grana desse Ember. O que que ele vai? Ele vai? Será que ele vai? Será que tá na hora? Rapieira divina? É a hora da verdade. É a hora da vitória. É a hora da rapieira. É a hora da rapieira. Rapieira é só comprar. Ele tá indo para o shop. Ele não vai. Ele vai. Ele não vai. Ele vai. Ele não vai. Ele 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 vai. Vivo Magnus é 5 mil De ouro pro S4 E praticamente 5 mil de ouro Também pro Loda, cabeça baixa ali Voltando, pensando na vida agora É, o O Envy aqui saiu No primeiro punho veloz, ele tomou um crítico Que ele saiu com, sei lá, 20 de vida Foi muita pouca coisa E se tiver Se o Bom Seven Tivesse acertado aquele último empalar O Loda teria matado O Envy Desculpa, o Envy teria matado o Loda Não, e o Envy O que aconteceu, a Luna ali Ela ficou com 14 de HP quando usou o queijo 14? 14, ela foi banida Pelo estado de time, ela tomou um crítico de 1.400 e algo E aí ela usou o queijo Quando voltou Do banimento e fez a festa Que porquê pra ele O Loda também O Loda que fechou duas da Adolos Agora A movimentação Do Ember no meio do teamfight É muito grande É absurdo Ninguém tá conseguindo achar E conseguindo focar ele Eles tem uma janela Do que? Ele bate o punho veloz Ali de mais ou menos Uns 3 ou 4 segundos Para conseguir matar e Burstar o Loda o mais rápido possível E mesmo assim ele pode estar com o resquício flamejante Em outro lugar Sim O Loda agora Que possivelmente vai pro Ou ele vai um fudano Talvez uma MKB Uma barra do rei macaco Ou ele pode ir pra uma Lincoln's Pra não tomar algum style Mais difícil Eles tão andando em 5 Coladinho Namorada ali E detalhe que o idioma Realmente foi pra Ganin Que isso O Rochan tem Ele pode nascer em 4 minutos Agora também? Não Sempre 8 8 é um mínimo Não é 3 só 3 só O quarto ali tá zerado O negócio Vermelho no quarta bola Sim mas é Mas por que tem a opção De 4 minutos Será que eles vão mudar Será que é um próximo patch Uma mudança no Rochan? Não sei Claro Isso é bug Ou aí um patch Update um pouco falho Hum Não vai saber Tá aí Rochan 4 minutos Half-Life 3 confirmado Pra todo mundo Smoke pela equipe do Cloud9 Agora Eternal Heavy com o seu satânico 1400 de ouro Não tenho dinheiro pra reviver A equipe do Alliance Sendo bastante cautelosa O que que comprou ali O Bulldog? Comprou um cajado da força também Todo mundo quer movimentar Todo mundo quer salvar esse Loda No meio da chain fight 4 blink degras no time da Alliance Com 2 forces É 2 forces pela mesma só Um pontão E olha o Bulldog lá E o Bulldog foi pra cima Aparece agora sim Primeiro cajado da força Eternal Heavy Debandada pra todo mundo Olha o dano Foi um punho veloz do Loda Eternal Heavy Foi metade do HP Embora O Eternal Heavy Tá indo pra outra Fura da batalha Eu preferia uma barra do rei macaco Eternal Heavy ou Loda? O Loda, Tskuda Desculpa Tocou A gente tá confundindo o jogo inteiro Tem mais uma pra ele O que que ele vai jogar fora? TP? TP TP na Dota Pra que TP? Tem um Loda Aí ele faz uma botinha do viajante ali Viajante tranquilo Centauro tomando banho de fonte agora Por que não né? Por que não? É de ver nessa dor Banho de torre Banho de torre S4 que comprou seu cajado do Oblivion Então realmente a procura da sua Opa O que que tem ali? Tem um Lobo Alpha ali do lado Pra aumentar o dano dessa Luna AOI também tá ali em cima Ele tá com o manto completo E agora vão pro Rocham Ember Joga a bota de fase fora Ou deixa pra alguém Esse é a Aegis Deixa pra alguém o Aegis Equipe do Cloud9 Sabe o que tá acontecendo O AOI tá posicionado ali em cima O reto da equipe tá vindo também Nix Assassin Tá invisível Já tá com a sua vingança Caiu ali Centauro Então vai pegar o Aegis S4 vai ficar com o que Será que eles querem brigar? Bom, o Seven que tá ali na frente Blincou agora Isso não Mas olha a quantidade de cajado da força Já veio ali Nossa O Monde que é flamejante Do Rubik Do EGM E que habilidade pra ele ter No meio do Teamfight Já batendo no dano máximo A distância percorrida ainda Tá um pouquinho baixa Level 16 Nós temos 48 minutos de jogo Essa partida Se a equipe do Alliance vencer Eles já estão classificados Bom, eu não entendi Ah, é mesmo, né? Acerta, acerta, acerta E pronto, agora é o momento Dano duplo nesse Amber Spirit Nossa Uou, olha esse dano Que é zerar o Dota 612 de dano Oh, ué Um belo crítico agora 10 mil de ouro 15 mil de experiência Pra equipe do Alliance 27 mil patrimônio desse E, uh Bateu ali Aquilo não foi crítico Não, não, foi o dano padrão 5 críticos da Daezo E agora foram pra cima E olha BKB ligada do S4 Ainda tentando controlar Fugiram Cajado da força Gastar um pouquinho antes Eternal Heavy Vai querer forçar E olha o que aconteceu Foi um punho veloz Shadow Demon Já não existe mais Ali no jogo Shadow Demon tava com metade HP Lembra disso Hã? É, ele tava com metade HP No menospreze ele não No menospreze Bateu um crítico de 1150 na cabeça dele Podia estar com HP inteiro Pai Lai Dai também não ia aguentar Apesar de que ele tá com Orbe Supremo ali Bom, fortificação utilizada Cloud Nine Agora Bone Seven Tentou mais um ali E olha O Eternal Heavy Pronto Morreu Eternal Heavy PKB ligada Lolda tá solto No meio de todo mundo Punho veloz Ali String String Morreu Já forçaram o buyback Parece que essa partida Vai ser da equipe do Alliance Já foi pra cima De novo ali Mais um punho veloz Quem é o maluco Tá dando TP No meio de todo mundo Agora veio com a carapaça S4 Vai conseguir ser finalizado Eternal Heavy Batendo muito Lolda ainda Aguentando Já utilizou seu status satânico Ainda não Queimaram toda a mana Do Lolda Mas agora Chakra Conseguiu recuperar um pouco Cachimbo E vai pra cima E matou o Money Seven É um crítico na cabeça Pai Lai Dai Toma cuidado Senão você é o próximo Mas o Lolda Tá muito Muito longe 4500 de ouro Será que não tá na hora Da rapiera? A rapiera não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Arriscar Porque se o Se ele toma uma carapaça Nesse hit Ele morre de volta É verdade O negócio é ele fazer A bota do teletransporte E continuar assim Só espumando Você não brinca Você não brinca Talvez pra Lolda Rapiera né Como última tentativa Ah talvez Na situação que ela tá Às vezes vale a mais a pena Ela tentar fazer isso Do que Enfim E aonde que tá Esse Eternal Heavy Meu amigo Você deu o buyback Você quer ir tão louco assim Tão pra frente de alguém E todo Deixa eu ver São Quatro blinks São Um Dois Três cajados da força Agora na equipe Da Alliance Dois cajados da força Vindo pela Cloud9 Pai Lai Dai Tá tentando fazer Aquela Voice Device Mas Desse jeito Não vai conseguir completar A tela Esse mês Em cima ali Do Eternal Wave Lolda Vai dar um punho veloz Ali só por Ah não Tá segurando Ainda tá guardando Iluminar Ainda dá um pouco De dano E S4 segurando ali Pra comprar o Orb Restaurador Ele tá dando prioridade Pro buyback O que é o Lolda Nesse momento MKB no Lolda É o que? Vendeu uma BF Pra fazer MKB O Lolda Pronto MKB no Ember Agora então Só uma BF Só aqueles 85 E jogou um pouco De dinheiro fora Agora o Lolda E olha E olha agora Tão indo Parece que vai ser Esse o Teamfight Inversão de polaridade Conseguiram pegar O Eternal Wave Mas cadê O dano Pra cima dele Sing Sing Agora foi arrastado Lolda Pulou Eternal Wave Ultimate Mas não pegou E muita gente Só pegou No Bulldog Ali Que ainda tem O Aegis Lolda Tá tentando destruir O resto da equipe Já são dois Já são três mortos Eternal Wave Completamente isolado E isso daqui Tá com cara De GG Se wipe Se wipe A favor da equipe O Alliance E tá ali GG Chamada GG Well played NMD JJ Acabei de mandar JJ Jogo joia Alliance então Consegue essa classificação Lolda Terminando com 31 mil De patrimônio E agora fica Cloud9 Contra Rockskis Quem ganhar A última partida Consegue a classificação Então não tem Mais jeito De empatar E ter que rolar Mais uma série De desempate Ou utilizar Aquele critério De tempo Que ninguém gosta Ninguém gostaria E o JT No final É sempre um saco Jogar contra a Alliance Eles são o time Que masterizaram Arroz e feijão E se eles jogarem O jogo deles É muito difícil Você ganhar deles Mas agora mostraram Arroz e feijão E com limbo Você cai no jogo deles Eles te controlam Por isso que Eles não estão bem Nos últimos Dois updates Porque é muita agressividade Eles perdiam O early game Eles perdiam o jogo Agora pega um jogo Desse onde eles conseguem Controlar o early game Sucesso Então é isso aí Alliance conseguiu ganhar Já estão classificados E agora vamos Para a última partida Nós teremos A partida que está Marcada para Daqui a 5 minutos Daqui a 5 minutos Então é isso Intervalo de 5 minutos Fiquem ligados Não saiam daí Voltamos com essa Partida decisiva Cloud9 e Rockskis Em busca dessa Última vaga De classificação Da Star Leather Europa Até daqui a pouco